O trilhas da democracia de hoje recebe o professor de história da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, Chico Alencar. Chico, seja muito bem-vindo ao trilhas da democracia, é um grande prazer recebê-lo aqui para juntos fazermos uma análise do que foi o 7 de setembro e todas as suas repercussões. Prazer é todo meu, Marco, todos que acompanham aqui essa comunicação livre, liberta, emancipatória, tão necessária nesse país. E eu venho na condição de alguém que está nessa trilha da democracia há muito tempo, há bem mais de meio século, cresci na ditadura, sei bem o que isso representa. E estamos aí de novo com esse fantasma rondando a nossa vida, mas vamos enfrentá-lo. Chico, tu escreveu, tu publicou um artigo no site A Terra é Redonda, intitulado 7 de setembro, dependência e morte. Eu gostaria de compartilhar com aqueles que não tiveram oportunidade de lê-lo. Um trecho do teu artigo, e aqui eu abro aspas, nesse 7 de setembro de 2021, pretende estar no centro, Bolsonaro pretende estar no centro do retrato. Você fazia aqui um diálogo com o quadro do Pedro Américo sobre o dia da independência, o brado, as margens do Ipiranga. E o seu brado será como um ultimato contra quem limita seu poder. Ultimato que é um eutimato para quem contrasta o autocrata, herdeiro do autoritarismo monárquico de Dom Pedro I, dependência, continuada e morte. Fecha aspas. Chico, eu queria aqui escutar um pouco de você quais foram as tuas expectativas em relação aos movimentos, os atos de 7 de setembro. O que foi confirmado das tuas expectativas, mas também quais foram, o que houve de reversão de expectativas em relação ao que se viu ontem, em 7 de setembro, particularmente em São Paulo e em Brasília. Por favor. Marco, me permita uma brevíssima digressão do meu lugar de velho professor de história sobre esse quadro do Pedro Américo, conhecidíssimo. Bolsonaro deve ter visto esse quadro em algum livro didático, que foi o máximo que ele leu até hoje, que tem lá. O quadro é de 1888. O Pedro Américo nasceu na Paraíba, mas morou a maior parte da sua vida lá em Florença, na Itália. E ele está naquela época do romantismo. Então, claro, ele em estado pelo governo da província de São Paulo para fazer o quadro e pelo próprio império, que estava, em vez de se extinguir, num espírito de sobrevivência, vamos exaltar o primeiro imperador. Então, aquela cena é idealizada. Em vez daqueles cavalos fogosos, só se fazia viagens, como o que a comitiva do príncipe regente Pedro fazia, até São Paulo, até Santos, com os jumentos, burros e mulas, que são animais mais resistentes. Mas lá não tem cavalos fogosos, toda aquela ideia de poder. E, curiosamente, o Pedro Américo não conseguiu escapar da realidade. A látere, na margem da comitiva do Grito do Ipiranga, tem um carreiro, um trabalhador com carro de boi, com toras de madeira enormes, não sei se ali começou o desmatamento mais efetivo e descamisado, ao contrário das fardas da comitiva oficial, e logo depois um observador num cavalo, não sei o que ele quis significar com isso, e mais atrás, indo embora da cena, um negro escravizado com dois cestos carregando nas costas. Aquilo é bem emblemático de uma independência que não foi. Eu fiz há muito tempo um livro de história, com o Marcos Vinícius Ribeiro e o Cláudio Secon, um grande desenhista, que o Milton Nascimento e o saudoso Fernando Brant musicaram cada capítulo. E no da independência o Fernando botou, quem proclama independência e não abolha a escravidão vai ver, não é livre nada, apenas mudou de patrão. Portanto, a independência tem que ser sempre questionada, como todo processo histórico, tem que ser revista. A história não é um campo de exatidões, de certezas. E a gente chegou em 2021, eu que vivi o Sesc Centenário da Independência, 150 anos, plena ditadura. Teve até um filme com Tarcísio Meira e Glória Menezes, Independência ou Morte. Eu via na sessão da tarde. Eu era criança, ainda via na sessão da tarde. Era triunfalista também, só mostrava a corte, o poder. Espero que possamos viver o bicentenário da independência no que vem. E o que se vê é que nós vivemos uma quadra difícil. O Bolsonaro tem pretensões a imperador. Sempre teve, embora ele achasse mesmo que jamais conseguiria chegar na presidência da República. ele me disse isso, uma vez, em 2018, nesses aviões para Brasília. Ele morava no Rio, lá no condomínio em que morava também o assassino, o executor da morte de Maria Elis. Coincidência terrível. Bom, o Bolsonaro me fala na saída do avião, forma aquela filhinha o seguinte, eu sozinho sou maior do que o pessoal, vou ter voto para caramba, se eu for para o segundo turno já é um fenômeno. Eu não quero presidência nenhuma, eu quero ter uma barraca de praia para ficar lá em Angra, eu já tenho aposentadoria, isso, aquilo. Ele nem acreditava, mas chegou lá, vive dizendo que foi a mão de Deus, aquela facada do Adélio também ajudou. E ele tem ímpetos autocráticos, é claro, ele não tem uma formação democrática, ele é autoritário, e agora ele constrói a imagem do herói acorrentado contra o sistema, o que é uma grande mentira, talvez a maior das fake news. Ele que é plenamente do sistema, sempre viveu ali na aba das benesses, que o mandato parlamentar dá, aproveitando isso, desde o apartamento funcional para comer gente, como ele falou em uma entrevista à Folha de São Paulo, até o estímulo a essa carreira dos filhos, se valendo de todos os benefícios que o mandato permite, para de maneira errada e de maneira acumulativa, ter funcionário fantasma, rachadinha, aumento patrimonial, vínculo com milícias, enfim, é um horror do sistema, da República Brasileira tão rebaixada. E como ele vem perdendo popularidade, um governo, além de tudo, muito incompetente, ele quis fazer desse 7 de setembro, como ele mesmo disse, um ultimato que é um grito de desespero. Mobilizou muita gente, eu não sou desses que ficam falando que foi um fiasco, a melhor maneira de combater um adversário é não menosprezá-lo. Não subestimá-lo, né? É, nem subestimá-lo. Claro que tem máquina pública, há grande aí, tem financiamento, é preciso ver quem financia isso. Esses caminhões que até dia 8 estavam ali na esplanada são potentes e alguns novíssimos, até sem carroceria, parece que saíram da concessionária. Então tem grupos empresariais que estimulam bloqueios que ocorreram depois do 7 de setembro em Santa Catarina, no Paraná, no Espírito Santo, e aí na esplanada dos ministérios, no ímpeto de invadir o Supremo, sobretudo, essa extrema direita radicalizada e sem muita organização e sem muita lógica, são meio porra loucas nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu não imaginava que eles quisessem ocupar o Congresso e o Supremo e lá ficar perenemente, até que o Alexandre Moraes fosse empichado, qualquer coisa assim, seria ousadia demais e teria um grande desgaste, o isolamento seria ainda maior. Mas fustigar e dar um brado se efetivou. Eu diria que uma parte dos intentos de Bolsonaro, que é segurar um pouco mais o impeachment e mostrar que tem uma base social, ele conseguiu. Lembro, Marco, que a extrema direita sempre teve algum peso no Brasil. Nos anos 30, da ascensão do nazifascismo e da resistência popular também, no Brasil foi criada a ação integralista brasileira, do Plínio Salgado, com as camisas verdes. Ela filiou rapidamente um milhão e meio de pessoas. E o Plínio Salgado, não confunda com o nosso querido e saudoso Arruda Sampaio, pode confundir com o Plínio Corrêa de Oliveira, da TFP, uma outra organização de cristandade cruzadista de extrema direita. Mas o Plínio Salgado disputou eleições presidenciais e teve quase 10%. Então, não é irrelevante. A novidade do Bolsonaro é que ele reativou, depois de uma luta contra a ditadura e pautas progressistas no cenário político, que geraram a constituição mais democrática que a gente tem, que é a de 1988, num ascenso de movimentos populares na década de 80. Mas o Bolsonaro ressuscita a extrema direita com a capa do discurso anticorrupção e antissistema, e consegue mobilizar, ter uma base social. Eu vi uma pesquisa do Atlas Político, na véspera do 7 de setembro, dizendo que 18% dos entrevistados pretendiam ir nos atos pró-governo. Aliás, é curioso que falam assim, os protestos, é um protesto a favor. O que não é inexpressivo. Mas só 18% não dá nem para chegar a um segundo turno de eleição presidencial, na normalidade democrática. Então, os atos foram expressivos, mostraram uma base social ativa que a extrema direita neofascista tem no Brasil. Um monte de gente aí que vai na onda, meio iludida, despolitizada ao máximo. E o Bolsonaro se esmera nesse discurso. Ninguém fica sem partido político, um tempão como ele está, e ele fulaniza, ele personifica, ele se coloca, como já disse, como vítima e fanatiza a sua base. Ele joga muito por aí nessa despolitização e continua avivando contra o sistema. Mas uma turma que se desconta o sistema e tem como herói Roberto Jefferson e o próprio Queiroz, que foi tietado aqui no Rio, é porque está destituída de qualquer valor de ética pública, de querer mudar as coisas. Então, é meio patético isso. Chico, por falar em fanatismo, atos, protestos, movimentos em geral, a depender da sua organicidade, podem fugir ao controle. Sei que a gente pode entrar num terreno da contra-história, ainda que tenha acontecido nessa semana, o ato, mas não te parece que, em algum momento, poderia ter fugido ao controle? Por exemplo, na noite do dia 6, quando o grupo rompeu a barreira e pretendia chegar nas proximidades do STF. E no dia seguinte mesmo, na manhã do dia seguinte, quando o grupo queria chegar até próximo do Itamaraty, soltando morteiros... Tentaram invadir o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde no dia 1. Eles devem achar que o coronavírus é uma invenção. Não te parece um grande amigo meu, do Ministério Público de São Paulo, me mandou uma mensagem dizendo-se muito angustiado, porque tinha como... muito provável que, no caso de acontecer algum tipo de violência, algum momento que saísse do controle o ato, Bolsonaro já tinha na cartola um decreto, ou encaminhamento da decretação, da solicitação de um Estado de defesa. Não te parece que o bolsonarismo também vai se, digamos, descolando do próprio líder, à medida em que pode até mesmo se tornar mais radical? Parece uma coisa difícil de acontecer, mas o movimento se tornar mais radical, mais violento do que a própria estratégia de Bolsonaro? Pode, pode. Pode ter um desbordamento, pode ter um momento que eu não diria nem bem, Marco, saia do controle, porque a natureza do bolsonarismo é o descontrole, é uma certa inorganicidade, é o voluntarismo. Mas a figura nessas conjunturas aí, e muito da ascensão, se olhar a ascensão do nazismo e do fascismo, mais até do fascismo, teve muito isso. Grupos voluntários que atacavam, que tomavam iniciativas sem que o próprio Dutti tivesse ciência, mas estimulados por ele, porque esses líderes são voluntaristas. O Bolsonaro é um bravateiro, imorrível, imbrochável, invencível. Ele vive falando isso. Então, cada um se sente, por uma identificação narcísica com o grande chefe, com o mito, cada um se sente um pouco isso. Eu faço e aconteço, eu prendo e arrebento, eu toco terror. Isso pode acontecer. Agora, o que eu insisto é que isso não tem lastro e sustentabilidade histórica. pode ter um episódio político como esse, mas vamos imaginar, no desejo de muitos lá, invadem o Supremo, como disseram, vamos fazer xixi nas mesas dos ministros, fazer cocô no centro do plenário, umas coisas assim. Eles jogaram rojões em cima, quando tinha aquela mulher lá liderando, esqueci o nome dela. Quando ela foi em cana, ela amansou a Bessa. Agora, ela já não é nem uma figura de relevo. Eles vão se sucedendo. Como? Anda desaparecida ela, não é? Pois é. Sara, Sara Winter, é nome de... Exatamente. Bom, então, mas ele agora tem esse Zé Trovão, então, são figuras assim que não têm estofo político, não têm cultura histórica mínima, mas agem na emoção e no sentimento que pega a parte da população antissistema. O nazismo e o fascismo cresceram também com a omissão e depois a adesão de setores das classes dominantes, é claro. Tem um filme genial, O Ovo da Serpente, do Bergman, em que um dos Krupp lá fala que o nazismo ascendeu graças à omissão e ao dinheiro da metalúrgica lá. Pois bem, e tem uma massa mais popular, descrente de tudo, desencantada com a vida, que adere, que vai junto, que acha... Quebra tudo. Eu me lembro, em 2018, conversando com uma pessoa desempregada, até já naquela época, que me... Pobre. Ela me disse o seguinte, não, eu vou votar no Bolsonaro. Por quê? Porque, se ele não der jeito, ninguém mais dá. Então, ele vai botar porrete na mesa e vai mudar tudo do sistema desses partidos. Tem um sentimento antipartido, antipolítica, que é alimentado paradoxalmente por quem está no coração do poder hoje. Mas eu creio que um desbordamento desses, dali a três, quatro dias, pela pressão da sociedade como um todo, inclusive dos setores dominantes, e a pressão internacional, não se sustentaria. É bom lembrar que Bolsonaro perdeu já a parte expressiva do PIB. Apesar dos Paulo Skaff da vida, a Febraban fez um manifesto da harmonia entre os poderes, do equilíbrio. Parcela do agronegócio também foi nessa linha. Isso não é revolução nenhuma, mas é o mínimo de comedimento, porque o Bolsonaro está se tornando não só desnecessário ou inservível para setores dominantes, como até prejudicial para as commodities, para as exportações. Ele não é um bom gestor do capitalismo no Brasil, que está numa tremenda crise. Então, isso, em geral, não dá bom resultado. Por isso que eles se agarram nessa alternativa, que é não aceitar o resultado das urnas. Ele ataca o Alexandre Moraes, me permitam só para complementar, não tanto pelo que o Alexandre é, que está investigando fake news e financiamento de atos antidemocráticos, mas pelo que ele vai ser, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época das eleições nacionais. Então, ele já está arrumando uma desculpa para não... O que já é, na verdade, a nova confusão. A hipótese, não, mas a certeza de que à frente do TSE, nas próximas eleições, estará um inimigo, um adversário, o que seria um elemento para desacreditar a parcialidade de quem vai ser responsável por assumir uma postura de magistrado. diante da disputa de 2022. Agora, voltando ainda a 7 de setembro, você chegou a imaginar que o 7 de setembro de 2021, o 109º aniversário da independência, entraria para a história como sendo um marco da expressão da atuação política, de policiais militares, de manifestações, de quarteladas típicas da história brasileira. Você chegou a imaginar isso, já que foi na semana que antecedeu o 7 de setembro, foi muito cogitado, e as reações da parte dos governadores para que isso não acontecesse, a presença de policiais militares nos atos. Olha, eu confesso que não imaginei, porque, nesse ano, o desgaste do Bolsonaro, em função da profunda crise econômica, desemprego, inflação terrível, a crise sanitária, o maior desastre sanitário da história do país. Agora, a gente está chegando a 585 mil mortos. É um terror, né? Devastação ambiental, ministros caindo, a educação jogada às traças, a crise hídrica se consolidando aí. É claro que é um desgaste tremendo para o governo, já tem muito pouco percentual de pessoas que, em pesquisas, falam que é um governo bom ou ótimo. Ainda assim, eu acho impressionante ter 20%, 25% de governo ótimo. Mas, então, havia um descenso do apoio e nós, do campo progressista e democrático, retomamos a iniciativa política, com diversas manifestações, desde maio, muito em meio à própria pandemia. Nós sempre com máscara, com cuidados, ao contrário deles, mas nós tomamos uma ofensiva, sucessiva, mês a mês, até julho. Eu não imaginava que um 7 de setembro, uma data nacional, um feriado oficial, pudesse ter uma mobilização desse tipo, inclusive com possibilidades de adesão inédita na história em termos de movimento dessa dimensão de polícias civis e militares. Eu sei que o bolsonarismo, com o seu armamentismo, também que é inerente a ele, cada cidadão uma arma, eu sei que ele tem simpatia em setores, não só das forças armadas, que estão ocupando o governo, mais de 6 mil oficiais de diferentes patentes em diversos setores do governo, mas em policiais civis, militares, rodoviários, guardas municipais, até a turma fardada tem simpatia pelo capitão e é muito reacionária, pelo menos parte expressiva dela. Agora, eu temia mesmo que pudessem aderir de maneira armada em função aos atos, isso não aconteceu, exceto em Brasília, que aquela entrada dos caminhões, a polícia militar de Brasília, lá quase que os recepcionou, venham, venham. Aí chegou um ponto, liga para o governador, vai para cá, eu soube que o Fux, presidente do Supremo, de imediato, naquela noite procurou o governador, ele estava fora de Brasília, no momento daquele, no estado do Ibanez. Dizem o deputado do Piauí. É, depois ele ligou para o comando militar do Planalto, que é uma região maior do que o Brasília, do que o plano piloto, e aí houve um reforço de contenção lá na altura do Congresso Nacional, aquela região que eu conheço muito bem, fiquei 16 anos por ali, e até durante dias, aquelas grades e pelotões e a polícia de choque mais atrás, e isso pelo menos conteve inicialmente aqueles manifestantes. Mas essa adesão explícita, que seria uma insubordinação, e como houve no Ceará, sobretudo em Fortaleza, da polícia militar, ela não aconteceu, mas é sempre um vulcão pronto a entrar em erupção. E essa turma aí do poder fazendo piquenique à beira desse vulcão, porque simpatiza muito com ele. É algo perigoso em função da gente ter um déficit de cultura democrática ainda muito grande no país. Temos que... É trabalho de sísifo, recomeçar tudo de novo. A pedra está lá em cima, como foi na luta contra a ditadura, que pautou as nossas vidas aí. Como foi na luta pela República Nova, que não foi tão nova assim, a transição tutelada pelos militares, a conquista de eleições diretas. O Brasil é o país das transições intransitivas. A república nova envelheceu rápido, as diretas não foram tão já como a gente queria. E depois, governo Lula, Dilma, a partir daí, umas pautas mais progressistas, ou civilizadas até mesmo com o Fernando Henrique, passaram a predominar no cenário. A vitória de Bolsonaro, um tosco da extrema-direita, que sempre manifestou saudades da ditadura, elogiou a tortura. Desde o golpe parlamentar contra a Dilma, isso já aparecia. E é muito grave. Eu tenho um grande... uma grande meia-culpa, uma grande autocrítica, um grande arrependimento episódico lá naquele dia em que o impeachment da Dilma foi aprovado na Câmara. Foi quando Bolsonaro foi à tribuna, ao microfone, dizer... E foi boa a audação. ...o general brilhante, o Ustra, o terror de Dilma Rousseff. A gente tinha que ter tomado o microfone dele e exigido do Cunha, que presidia a sessão, a gente estava muito mal cercado ali. Que, imediatamente, ele refizesse a fala ou fosse preso até... Criar uma quizumba grande, porque, se a gente naturaliza o elogio da tortura dentro do parlamento, a gente vai começar a aceitar tudo. Agora, Marcos, um detalhezinho... Aquela foi uma das cenas mais repetidas, não é? Foi. Durante a campanha, nos subterrâneos, dos grupos WhatsApp... É. É o estímulo ao autoritarismo mesmo. E tem até um elemento de desumanidade aí. Mas eu quero só assinalar algo que é preciso dizer. O dia 7 de setembro não foi só desses realmente expressivos atos oficiais. Teve pagamento de ônibus, sanduíche, comida, essas coisas todas. mas o grito dos excluídos, que acontece há 27 anos, ele aconteceu de maneira muito mais expressiva. Eu fui em vários no Rio, esse foi o maior de todos. E em São Paulo também. Tinha falado com o Boulos na véspera, ele disse, olha, não faremos feio, não. Claro que a gente está improvisado, uma parte do nosso campo não concordava e tal, mas mesmo assim nós vamos fazer e São Paulo foi bem expressivo. Eu acho que pontos de luz. Assim como o 7 de setembro deles foi um ensaio para o golpe explícito, explicitado, o grito dos excluídos foi uma centelha, pequena, é verdade, comparado com os deles, mas uma centelha de luz. A gente não deixou o país ser tomado pelas trevas totais. A turma lá do lado do quadro do Pedro Américo existe e gritou pelos direitos, pela democracia. Se manteve presente, não é? É, exatamente. Chico, eu queria agora que tu analisasse as falas do dia seguinte, do Day After, e principalmente do ministro Fux, Luiz Fux, pelo STF, o deputado Arthur Lira talvez seja o segundo homem com mais poder hoje no Brasil, já que só ele pode desengavetar algum dos, das dezenas, mais de centenas, mais de uma centena de processos de impeachment, e também do procurador-geral Aras. e gostaria de acrescentar um elemento. Nos últimos dias, eu tenho lido também algumas análises que procuram sugerir um elemento possível para se entender o que aconteceu, que vem com os movimentos de Bolsonaro, que seria mais uma transição pelo alto na história brasileira, onde entraria também em negociação para que Bolsonaro não fosse preso, e coisas do tipo. Então, gostaria de te convidar a fazer uma análise pontual de cada uma das três falas, e se você consegue perceber dentro do processo mais amplo da história brasileira, marcado, caracterizado por várias revoluções pelo alto, transições pelo alto, se não poderia ser essa também uma saída possível na passagem do governo Bolsonaro para um pós-Bolsonaro que a gente não sabe muito bem ainda. Aliás, na verdade, não temos a menor ideia do que acontecerá, pelo menos da minha parte. Bom, primeiro, eu entendi que pela gravidade dos pronunciamentos, das falas agressivas de Bolsonaro, a reação dessa institucionalidade não fosse tão tíbia, tão fraca, tão conivente mesmo. Eu vou num quarto elemento aí, o Rodrigo Pacheco, eu conheço bem essa gente, convivi muito com o Rodrigo, como com o Arthur Lira, lá na Câmara dos Deputados, na fala do Rodrigo, o Rodrigo Pacheco fez um tweet e não falou quase nada e suspendeu as sessões do Congresso, do Senado essa semana, acho um erro total, mas, ou seja, de certa maneira ele recuou nesse sentido, menos mal que devolveu aquela medida provisória absurda que legitimava as fake news. o Arthur Lira ele é um governista, ele é a expressão maior do centrão, tem muitos milhões naquele orçamento secreto que ele comanda, então o centrão é assim, ele é como o PSD do tempo de antes do golpe de 64, uma ostra encrustada na nau Estado brasileiro, o centrão é isso, eles são, tiveram no governo Lula, inclusive o Roberto Jefferson, fazer aquela lambança depois, eles vão aderindo aos governos e largando os governos quando os seus interesses paroquiais, clientelistas, de reprodução de mandatos e de poderes locais deixam de ser atendidos. Ora, o Lira fez um discurso também que foi insuficiente, conseguiu não comentar os atos do dia anterior e nem os 126 até agora pedidos de impeachment que pegam poeira lá na sua gaveta. O Rodrigo Maia também fez isso, não mexeu nisso, mas ele simplesmente desconsiderou, ou seja, não está à altura de um poder que se quer autônomo. Nesse contexto entra também o Aras que fez o discurso mais estranho, porque ele não deu os mínimos ares, com perdão do trocadilho, de saber que é o chefe do Ministério Público Fiscal da lei. Ele elogiou os atos como manifestação cívica, ficou nisso, e ficou teorizando sobre o constitucionalismo, Montesquieu. Se aplica a famosa frase do Barão de Tararé, de onde menos se espera, daí não sai nada. Não sai nada mesmo, exatamente. mas olha, uma fala totalmente dispensável, anódina, de passar pano em tudo que está acontecendo no Brasil. Sempre se espera mais um procurador geral da República. Ele parece que é um procurador que nada procura. E, por fim, a fala do Fux, essa não poderia ser diferente, porque o STF foi muito atacado, fulanizando sobretudo em cima do Alexandre de Moraes, e com espírito de corpo o Fux fez um pronunciamento, talvez a parte mais forte e óbvia, mas pelo menos ele falou óbvio, outros nem isso fazem, é que querer dizer que não vai cumprir decisão judicial, que tem que enquadrar o Supremo, é crime... Foi o único a falar de crime de responsabilidade. Foi, é verdade. Agora, está muito confuso, quem disser que tem uma clareza do que vai acontecer no futuro próximo do Brasil, está mal informado. A gente tem que defender mais do que nunca a Constituição, as eleições do ano que vem, o respeito ao resultado, porque a obsessão do Bolsonaro é continuar no poder. Se não der pelo voto, vai pela força. se as forças armadas aderirem a esse projeto, elas estão se desgastando, voltando à situação de profundo desprezo que viveram no final da ditadura. E vai ter muita resistência, nós estaremos na resistência, é inconcebível. Temos que dar a vida até contra um golpe desse tipo. Pode não ser com tanques e canhões, eu não sei como é que é, ocupa prédios e aí os tanques vão lá para proteger os ocupantes e encontram uma solução pelo alto, como você falou, que é recorrente na nossa história. Talvez não para o Bolsonaro continuar, mas bota um outro lá, títere. Mas não há condições subjetivas para isso, isso não é o querer da maioria da população brasileira, somos 70% contra isso e não há condições objetivas também. O desgaste para as forças armadas seria muito grande, elas ficariam divididas e um golpe desse tipo não se sustentaria. A tendência maior é ter eleições e digo, as forças progressistas provavelmente representadas na candidatura do Lula tem chance de vencer, não é fácil não, ficar achando que já ganhou é um erro também. E tomar posse, o Lula não é inconfiável para o sistema na medida em que seu governo, embora tenha programas sociais, é outro cenário, incomparavelmente melhor do que essa tragédia que vivemos hoje, mas o Delfim Neto falou uma vez, o Lula salvou o capitalismo no Brasil, a questão do mercado interno, de uma nova concepção de um reformismo fraco, então não é um terror, e eles ficam com o discurso, esses adversários da democracia, um discurso retrógrado, ressuscitam o comunismo, como se a China não fosse o maior parceiro comercial do Brasil, quer dizer, tem muita burrice, muita estupidez, eu tenho dificuldade de acreditar que a estupidez possa continuar no poder por muito tempo e, sobretudo, ser respaldada por um golpe de força, é muito improvável isso, improvável não é impossível, a gente precisa estar atento e forte e ter coragem. Chico, uma última pergunta, olhar muito para outubro de 2022 não pode implicar um risco, um grande risco para as esquertas e para as forças democráticas em geral de não perceberem essa relação que pode se tornar uma relação de alimentação e retroalimentação entre um impulso golpista e uma reação que pode beirar o início do processo de impeachment. Ou seja, dizendo de outra maneira, não existe muita água ainda para passar debaixo desse moinho e as esquerdas deveriam prestar mais atenção a esse processo do que antecipar e até com algumas ilusões o que pode acontecer em outubro de 2022? Sem dúvida. A gente está em 2021, a realidade é aguda, tem gente morrendo, tem 19 milhões de pessoas passando fome, tem a devastação ambiental, tem as queimadas mais uma vez de maneira tremenda, terrível, tem a crise hídrica, tem a inflação, tem muito problema hoje, aqui e agora, para a gente ficar pensando só na eleição ou, sobretudo, na eleição, é um erro total. Eu acho que mesmo na resistência à escalada golpista do Bolsonaro, a gente tem que estar pensando aqui e agora, se um segmento vai apoiar o candidato da mal chamada terceira via, que é a direita, mas a direita menos truculenta, ou se vão apoiar, vai ter uma frente ampla, progressista, ou até mais ampla que isso, em torno do Lula e tal, eu acho que isso é uma discussão que desvia o foco da necessária resistência do aqui e agora, da afirmação de alguns princípios republicanos ameaçados, da construção do cotidiano, do dia a dia. Enquanto isso, eles estão privatizando, estão devastando políticas sociais de vez, estão avançando, a área da educação, que é a minha, é um descontrole, é uma coisa total, esse ministro atual, o Ribeiro, é um desastre total, aliás, todos ali, parece que é uma sucessão de equívocos planejados, enfim, tem muita luta para travar aqui agora, de organização de base, de contribuição para uma nova consciência do nosso povo, de trabalhar ali no miúdo, no cotidiano, para que a gente cresça em percepção da realidade, em leitura crítica, tem um trabalho enorme a ser feito, que, inclusive, vai além das eleições e da disputa partidária, é o trabalho de base para que tenhamos uma solidez numa consciência mudancista na população brasileira, não digo nem uma consciência revolucionária, socialismo e tal, a gente ainda está numa etapa muito precária dessa percepção, o individualismo crescendo assustadoramente, mesmo aquilo que o Paulo Freire falava, cujo centenário de nascimento vamos celebrar agora, o Paulo dizia que a suprema vitória do opressor é introjetar na consciência do oprimido, é fazer o oprimido ter seus próprios valores, aquela velha máxima do Manifesto Comunista de 1848, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Eu já estou achando bom que parte da classe dominante está desgrudando do Bolsonaro e, pelo menos, defendendo valores da democracia liberal, porque até essa está ameaçada. Então, a luta é longa, mas começa com o primeiro passo, aqui e agora, já. Quem fica olhando muito para o futuro acaba tropeçando e se afogando numa poça d'água. É pior do que ficar só olhando para o retrovisor, que aí você bate num posto. Então, a gente tem que... Hoje é o dia do presente, o aqui e agora é que pode arrancar alegreza ao futuro. Eu espero. Chico Alencar, professor de História da UFRJ, vereador da cidade do Rio de Janeiro, pelo PSOL. Muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo, dialogando e também marcando defesa pela democracia e pelos geridos humanos. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri